No episódio anterior de DinoLand Eita Tão de ovo Uh, Nautilus Nautilus, vou te deixar num lugar bem legal Bem bacana Ah, é Ah, nasceram juntinho Que lindo Você não vai matar meus lindos, lindos Não, já basta eu ter matado eles sem querer E vocês Muita grama pra você Como eles morreram Não O que eu faço com isso Eu não sei mais como Mexer com esses bichos É, falta pouquinho, pouquinho, pouquinho Mesmo pra terminar aqui Mais um cercado pra mais Dinossauros lindos Ixi, tem dinossauros aqui Que tão se dando mal Deixa eu aproveitar E já Colocar um monte de Terra aqui pra ele já fazer A função dele Preencher aqui de terra Muuuuita terra Muuuuita terra Olha só o tantão de terra Aqui mais Eu acho que precisa lotar isso aqui Tudo Senão Vai ter algum problema Eu vou ver O que que esses dinossauros Tão precisando ali Aê Terminei Terminei Agora é só Colocar aqui Fio 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 Isso Prontinho Ele vai finalizar aqui Vai fazer O A parte de baixo Depois eu coloco ele Pra fazer A A parede Deixa eu ver O que que esses dinossauros Tão fazendo aqui Tô curiosa Curiosíssima Ah E E esses aqui Cadê Ah Estes camaradas Eu vou ter que matá-los Porque eu preciso matar Bom Eles são comida Já sei O que que eu vou fazer Ele é comida Pros meus Preciousauros Deixa eu ver aqui Ai Entra Dudu Dudu Vocês estão Bem né Nascendo muitos Hein Eu acho Que tem gente Com fome aqui Deixa eu ver Se eu tenho carne aqui Xiii Vou pegar carne antes Certeza que eles estão com fome Porque faz tempo Que eles estão pedindo 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 Comida E eu não dei Porque era uma praga Né Ficar dando comida Pra uma praga Não dá Fica difícil Deixa eu ver como é que tá aqui Tá indo bem Tá de boa Deixa eu ver Xiii Precisa de mais Pra galinha Sementes pra galinha Aqui tem Ah Aqui tem só três Deixa eu ver se eu pego mais Vou colocar essa terra aqui Ok Vou pegar mais aqui Olha Que legal Aquilo ali Hum Que massa Nossa Nossa Que tá cheio Precisa até alimentar Os outros dinos ali Que isso Muito Muito cheio Colocar isso aqui Pra ter mais galinha Mais carne de galinha Daqui Deixa eu ver se tem carne de galinha Tem Eu não sei se eles comem Isso aqui Eu acho que eles comem Mas Vou ver Esses Esses Fleshes Comem Isso aqui Os velozes Velozes e furiosos Eles são velozes e furiosos Deixa eu ver como é que tá aqui Xiii Até vocês Vão precisar de comer Ixi Olha lá Tava com fome Coitados Muita fome Deixei vocês Desculpa Nossa Que legal Ó Vou pegar esse aqui Fica aqui Nó Que legal Agora sim Ó Olha só Tem pouquinhos Poucos Não tem aquelas Pragas Colocar aqui Pra vocês Vocês comem Demais Que que é isso Colocar aqui Também Bom Nem precisa Desse aqui Eu acho que eu vou Pegar Esse outro daqui E colocar Em outro lugar Que precisar Nossa Que tanto Que tanto De comida Que tem pra vocês Agora Vocês não vão morrer Mais de fome Agora Que Deixa eu ver aqui Colocar Toda essa carne Que eu tenho Pra vocês Tá Vocês são Os únicos Carnívoros Que tem aqui Então Que que eu preciso Fazer Dessa vez Eu Vou É Deixa eu ver Se eu tenho Ankylosauro Aqui An An De Compis Sosognatos Esse daqui Vou Eu preciso ampliar Mais Ai ai Deixa eu ver aqui É Eu não tenho mais Ankylosauros Deixa eu ver como é que tá O processo aqui Dei Nonichus Dei nonichus O que que é isso Nossa Esse daqui Eu vou colocar depois Esse eu vou querer depois Pegar essas coiseiras todas aqui Mais carne de galinha Deixar aqui Isso Bom Eu já vou fazer o processo dele aqui logo Tá aqui Terminei Você e mais O Cadê Essas aqui são as pragas Essas aqui são as pragas T-rex T-rex Cadê Vou fazer mais um aqui Vocês Eu logo Farei Se der Eu já faço hoje Precisa Do cercado Tá pronto Hum Será que já tem mais carne aqui? Tem galinha botando ovo aqui Que eu sei Nossa Vai crescer E vocês Como é que vocês estão? Eita Que tanto de ovo aqui Aqui Pra cá Ó Dá licença Que eu quero ver Se tá precisando de comida Aqui pra vocês Comida Comida Opa Não Tá de boa Será que dá pra subir nele? Ah Não por agora Deixa eu ver como é que ele tá Aqui Ele ainda tá com fome Mas Tá bem Deixa eu ver aqui Nossa Vou Ir por fora Aqui Ah Falta mais o Plesiosauro Eu quero ver como é que eles estão Ih Já tá quase anoitecendo Acredita Tá quase anoitecendo Olha Minha lava tá aqui Tinha deixado aqui Esqueci Cadê Tessauros Olha Cadê Nem dá pra ver eles aqui Será que eles já estão grandes? Vou procurar Ah ali 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 Tô vendo a cabecinha De um Eu tô vendo a cabecinha De um Tá ali Ó Eu trouxe uma coisa pra você Deixa eu ver se eles estão com fome Ó Se você tiver com fome Você vai comer É Mais ou menos Aqui ó Ó Ó Nautilus Nautilus Pega o Nautilus Pega Pega ele Pega Pega o Nautilus Pega Pega Ah Ele não tá querendo comer Cadê o outro? Ah tá aqui Deixa eu ver Também Um lugar grande desse Ih não Vocês não vão querer comer isso aqui não Não vou colocar isso aqui Ai Hoje não Deixa eu ver como é que tá O feeder É Vocês não tão comendo Beleza Quero ver como é que tá o processo ali Deixa eu abrir aqui Tudo quanto é lugar tem que ter uns cavalos né Tudo quanto é lugar tem que ter um monte de cavalos Eu tenho que fazer uma porta Eu vou fazer uma porta Pra qual lado que eu faço Acho Seria interessante se eu fizesse uma porta aqui Deixa eu ver É Pra cá Uma porta aqui Cadê Eu não tenho nenhuma crafting table Faço uma aqui Agora Pronto Uma Porta Galinha Fugitiva Pronto Consegui Beleza Agora É a hora Eu quero ver se eu consigo colocar Outros Dinossauros Lá no cercadinho Quero ver como é que tá aqui O processo Morra Isso Cai aí Só não mata os meus dinossauros Eita Cresceu Cresceu mais Por que que ele ficou Girando Girando Não paro de girar Uuuu Não Sai Não Não Vou sair daqui Não Eu vou dormir Se der Eu durmo Não dá pra ir lá agora não Nunca Vai Vai Chega Eu ainda tô com fome Vai Chega Quer comer E dormir Ah vai Eu acho que não vai dar pra dormir Ah Consegui dormir Comer cenoura pra mim Fortificar Meu café da manhã Deixa eu ver como é que tá o processo aqui Oh T-rex Velociraptor é uma praga Velociraptor Tem Tem pra caramba É incrível Isso aqui Nunca Acaba Nunca tem fim Tipo isso Ah Cadê Tô pensando em usar Aquele meu piscinão Pra um tal bicho chamado Cadê Cadê Mosasauro Esse aqui é diferente Eu vou fazer mais dois desse Uh T-rex Tá aqui Oh De casa Tem gente aqui Tá lotado Tem gente batendo a porta aí Que eu sei Ah T-rex Velociraptor Que eu tinha feito Colocar aqui Ah Mais um mosasauro E Leite Ok Um leite aqui Espero que não fale Por favor Não falha Não falha Porque quando falha é ruim Fica difícil pra mim Aí Por que será que aqueles outros Dinozinhos morreram Ai ai Ih ai ai Tá tendo um cara bem ali Deixa ele pra lá Eu vou sair por aqui Deixa eu ver Deixa eu ver como é que tá o Dodô O Dodô Ele dá alguns ovos Legais Eu quero multiplicar esses Tipo uma galinha Uma galinha Galinha pré-histórica Essa daqui Dodô Me dá ovo Me dá ovo Você não bota ovo Assim não Eu quero mais ovo Beleza Vou alimentar uns Outros que estão por aqui Espero que eles Comam Oi Vocês estão com fome Ah Aqui não tem um feeder Hum Vocês comem batata Que eu sei Vocês comem batata E aqui Eita Você tava com muita fome Beleza Já alimentei vocês Eu tenho que colocar aqui Umas árvores Só que eu tô sem árvore É Tem outros Outras coisas Que eu preciso colocar aqui Mas eu tô sem Eu tenho que esperar Lá no Analyzer Sair algo pra mim Colocar aqui Essas batatas Pra cá Aê Umas cenouras pra mim Tô morrendo de fome Virei a coelha Yeah Beleza Beleza Agora Eu vou lá Naquele cercadinho Esperar Até terminar Depois que terminar Eu vou colocar Um outro dinossauro Aqui Bom É só aguardar Prontinho Tá tudo pronto Essa parte aqui Eu depois vou colocar Só um laguinho Aqui Pra vir Até Aqui Eu ainda tenho Muita coisa Que fazer Mas vai ficar Massa Esse laguinho Aqui vai ficar Legal Muito bom Pegar o T-Rex T-Rex Aê Vamos lá Cheguei Lar Doce Lar Eita Tem mais uns aqui Que nasceram Ó Ó Que Beleza Esse aqui sempre tem que ter um comigo Ok Mosasaurus Mosasaurus E tá aqui Ó Lindo Cadê 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 Ué Ah Tá aqui T-Rex T-Rex Dois T-Rex Dois Esses aqui vão dar trabalho Esses vão dar muito trabalho Que eles são brutos Nossa Esses aqui eu vou ter que ficar de olho o tempo inteiro O tempo inteiro O tempo inteiro Mas eu vou Mas eu quero torná-los a vida Estou doida pra torná-los a vida E é isso que eu vou fazer Beleza Aham Vou colocar aqui Cadê 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 Aqui Tá aqui Um Dois Um Dois Deixar eles mais perto Chega mais perto Chega mais perto Fica mais perto da tocha Pra ir mais rápido Processo E tá aqui Eu vou deixar É O feeder Aqui no meio Eu vou deixar umas coxinhas de galinha aqui pra ele Eu sei que ele Ele come muito Depois eu ainda vou ter que melhorar aqui Esse lugar dele Esse habitat dele Deixa eu dar uma olhadinha aqui Isso Tá indo bem Tá indo bem Eu vou esperar Ai Nossa Agora Os dois Uh Nossa Ai Ei Ei Amigo 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 Olha só que lindo Uh Que fofura Olha só que fofura Os dois Eita Nós Agora Ó Vou deixar vocês aí Shhh 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 Já nasce já com faminto Tá doido Ó aqui Eles comem Né Não comem tanto Hum Fica aí hein Os dois Nossa Que medo Que medo Sai daqui Nossa galinha Você fica botando ovo aqui Ai Agora Eu vou ter que fazer Esse outro laguinho aqui Pra depois colocar em outro Lugar aquático Do lado daqueles Preciossauros O Musasauros Preciossauros Preciossauros